O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Herzi Halev, afirmou nesta segunda-feira que haverá uma resposta israelense ao ataque do Irã com drones e mísseis da noite de sábado, mas não divulgou detalhes. O jornal israelense Haaretz noticiou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está inclinado a atacar militarmente o Irã, mas que a pressão internacional para evitar uma escalada na região terá um grande peso sobre a decisão. Halev afirmou, durante uma visita à base aérea de Nevatim, no sul, que recebeu danos leves durante o ataque, que Israel está considerando os passos e esse lançamento de tantos mísseis de cruzeiro e drones ao território de Israel receberá uma resposta. As autoridades israelenses ainda não anunciaram quais medidas serão tomadas após o ataque iraniano, mas a imprensa local informa que o gabinete de guerra, que se reuniu nesta segunda-feira e também planeja se encontrar na terça-feira, quer dar uma resposta contundente. Segundo o Canal 12 de Notícias Israelense, as autoridades não querem colocar em prática uma guerra regional e seu principal aliado militar, os Estados Unidos, já avisou que não apoiará uma resposta militar.